Estou aqui na Tasmânia, no Parque Nacional Mount Field. Acabou de anoitecer e eu já estou vendo um monte de animais aqui que eu localizei por causa do reflexo dos olhos da minha lanterna. Norsupiais, como esse amigão aqui. É, gente boa. Isso aí. Dá uma olhadinha aqui na câmera. Mostra sua calda aí, sua calda bonitona. Oi. Ó o brother. Tasmânia é a fauna única junto com a Austrália. Muitos marsupiais. Nosso representante dos marsupiais é o gambá. E a característica deles é que eles têm uma bolsa aqui onde ficam abrigados os filhotes. Esse também tem um sistema reprodutivo duplo, ou seja, dois pênis e duas vaginas. Esse aqui é aquele que estava lá em cima. Possum ou kuzu. E aí, amigão. Ah, é o mesmo. Que massa. Tem um monte de padmelons ao nosso redor. São parentes cangurus, só que bem menores. Parece filhão de canguru, na verdade. E eu também, gente, a gente já achou uns bandicoots. Parece uma ratazana com um bico pontudo. Com a câmera. E são as estrelas do jogo, aquele jogo lá, Crash Bandicoot. A gente tá numa área aqui meio banhado. Ganhado. Mas como eu estava dizendo, depois da fecundação, com os seus dois pênis e duas vaginas e dois ventres, dos marsupiais, a gestação dura muito pouco tempo, comparado com os outros mamíferos placentários. Olha, e outra espécie diferente. E aí, depois disso, eles ficam em bolsas da mãe. Essa é a principal característica. Os marsupiais. A gente tá aqui bem no centro de visitantes. Tá esfriando aqui. Já deve tá quase um grau. Depois a gente vai subir o morro pra ver um pouco de neve. A gente veio aqui, na verdade, seguir o rio aqui pra tentar achar ornitorrincos. A gente tá desde ontem tentando achar, mas tá difícil. Então, a gente se satisfaz. Olha, aquele mesmo de antes. Esse aqui tá em todas, hein? Não se assusta. É muito bonitinho. Várias fezes aqui. Provavelmente deve ser um desses cidadãos. Cara, tinha muitos antes. Quando a gente chegou, tinha uns 10 em torno. Agora se espalharam tudo. Pé de melo, não? Fugiu. Ah, fugiu. Vai passar aqui, ó. Opa. E agora, José? E agora? Nossa. Foi a mil. Parece nem que tá pulando tão rápido. Tá, agora eu te peguei. Esse tá meio ferido. Esse aqui tá meio devagar. Acho que ele tá machucado. Melhor não ir em cima, não. Vamos fechar aqui. Valeu, Montefiúde. Mequidina. Um dos dois únicos monotremados no mundo. Junto com o Ornitorrinco. Tá aqui bem tranquila. No Parque Nacional... Ó, deve ser um sinal de alerta. Olha aí, desses espinhos. Parque Nacional Cradle Mountain, Lake St. Clair. A Tasmânia. E só esse aqui. Parece um porco espinho. Parece um porco espinho. O monotremado. O ramífero que bota o ovo mais primitivo possível. As cinco espécies de equidnas. As cinco espécies de equidnas. Todas vivem aqui nessas... Interaustrália. Maris estranho aqui no... Focinho estranho do... Focinho estranho do... O abaixo espinho. Aqui... Aqui... Que de novo veio no meu pé. Que loucura... Se eu quiser ela fica com esses espinhos em mim. que já era é bichinho interagindo o que você quer cara que loucura a melhor coisa quando é animal que interagir com o humano só agora ele estira meu pé deixa eu sair e aí vai no outro e aí e aí aqui é um wallaby parente menor do canguru também marsupial olha aqui oi nossa gente vamos ver mais um animal encontrado na lista esse aqui é o wombat o fucho no fim da tarde aqui já está se pondo opa encontramos bem perto da começo da caminhada vendo aqui seu matinho ao longo do rio rony creek esse aqui é dentro do parque nacional cradle mountain lake st clair na tasmania temos mais alguns ali a distância aqui é um ambiente de charneca uma passarela aí ao longo distância temos montanhas também é um marsupial com os demais o que eles é chamado de wombat e aí é o 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 Galera, depois de muitos dias procurando, finalmente encontramos aqui no arboreto, um laguinho central, um dos mamíferos mais bizarros que existe. Lá está o cidadão, Hornitorrinco. Para ver o rastro que ele deixa na água, a respiração, ele faz tocas aqui na beira desse lago. Camisa de até 20, 30 metros, onde ele coloca seus ovos, assim, você entendeu bem, ovos. É um mono tremado junto com a equígdena, são os únicos mamíferos que fazem isso. Porque além dessa bizarrice, ainda tem outros. Ele tem um bico de pato, as patas também. Tem um esporão venenoso nelas. E é capaz ainda de sentir os campos elétricos dos outros animais. Aqui no meio da trilha costeira do Parque Nacional Friciné, estamos vendo uma rosela, que é uma espécie endêmica da Tasmânia. Pelo menos não está ameaçada de extinção. Tem um par. Papagaio. Pegando aí umas... Casuarina. As flores. Os frutos, quer dizer... Estacionamento aqui, do Parque Nacional Friciné, depois de fazer uma trilha, finalmente encontrei o Wallabies durante o dia. É fim da tarde, esse horário que eles começam a ir nas estradas e ser atropelado. Oi, bicho. E aí, dá um pulinho aí pra nós. E aí, dá um pulinho aí pra nós. E aí, dá um pulinho aí pra nós. Olha que irado, o Alub cuidando desse filhotinho que está dentro do marsúbio, que é a bolsa do dominal onde os filhotes ficam, para terminar de desenvolver. Olha só, que demais! Temos um grupo de papagaios, ele está comendo a casca da árvore, muito curioso isso. Ele não para de vocalizar, no fim da tarde aqui na Pacto Nacional Face. Coração escura com a fecha amarela. Vemos o Pacto Nacional da Ilha Maria, vombates brigando, tem tanto espaço e comida para eles, mesmo assim, que não. Seus. E aí, seus. O que é o paraíso? dos cangurus e wallabies, agora é só isso, estou cercado por mais de uma centena deles com incrível pôr do sol, e ainda alguns wombats e uns gansos perdidos, penhascos e florestas ao fundo, e esse é o Parque Nacional Hidermaria, na Tasmânia.